Lá em Brasília Aí ele vai de Brasília até... Aí ele fala assim Mãe, veja o que está acontecendo Mas assim, filho É vírus isso A tecla travou tudo Deu tudo errado Aí ela fala E agora, então vamos passar para o antivírus Vamos fazer tal coisa A gente fazendo Eu vi errado, então Aquilo é uma relação de palestrantes Assim, hipotéticos Não, não Tem alguns confirmados Confirmados É? É, quer ver? O Papa Francisco vem? Se quer que chame, eu chame Ah, você foi ao Vaticano, porra Eu chamo, se quer que eu chame Se ele vier, é fantástico É Acho que é ele Ó, eu não passei da reunião A nossa missão de casa A nossa missão de casa Ficou a seguinte Outro Chiro Queria falar com ele Falou Falou Não, ele escreveu esse daqui Eu vi Eu acho que nós podemos usar Vamos falar, eu não ouço Nós vamos usar esse texto Que o Toshihiro fez aqui Esse texto aqui ó Que o Toshihiro escreveu Ixi, tá Eu imprimi pequeno Associação Internacional de? Lions Ah Para Drogar Nissei Da droga Nissei Hum, não entendi nada Mas a professora entende Tá, professora? Eu vi Então, eu achei bom Porque tem algumas coisas que a gente pode pegar E fazer um release com ele É O release É Eu vou tentar fazer com o Mauri O nosso jornalista aqui da UNINDER Fica na minha frente Mas eu não consegui pegá-lo aí Então eu tava lendo pro Cascais O O que você teve É É que aqui O pessoal foi falando Foi falando Aí eu Anotei assim Depois eu Reuni mais ou menos O que nós falamos, tá A ideia Minha particular Tô vivendo essa fase De Semilidade Vamos falar assim De Passar Na condição de idoso Pra frente É Orientação Para e Passo O que que significa Você Perder gradativamente A visão A audição A Quais são Os lineares Esses pontos Quem é que pode orientar Como você deve se comportar É o caso Você vai comprar um apartamento Pra sua Feliz Onde Tá Com que Layout Quais serão os Eletrodomésticos Tem desenho universal Ou não tem Se houver um incêndio Como é que você escapa Por que a tendência Aí vem Alzheimer Vem As mulheres tem problemas Normalmente Ou com a osteoporose Coisa assim Joelhos E situações como aconteceram na França Lúcia Uma onda de calor matou Na Europa Quase 50 mil pessoas Por que? Porque os prédios não tinham Naquela época É chique você É chique É chique A presta atenção Não tinham Não tinham Obrigada Ar condicionado Eles só esquentavam Eles não esfreavam Aqui o problema agora do gás Que tá generalizando né O uso do gás natural Como É isso Olha só Conta esse lance aí do convite Tá chegando alguém Tá chegando Ah o convite você já tá sabendo Tô Tô Já tá anotado É que eu recebi há poucos dias Eu recebi os convites Quando você anunciou Aham Você já respondeu Tá linda Mas deixa ela tá aqui que Já tá Que bom então Eu não sei quem Mas o porteiro tá avisando Eu não sei quem é Vamos ver quem é que chega Bem Eu descobri Uma coisa Tava contando pro Cascari Descobri o nome da autora Daquele texto incrível Ana Fraiva Ela é da PUC de São Paulo E ela trabalha com A questão da violência É isso Ah Chegou o Galã O Galã O Galã cortou cabelo Ó Nossa Faz tempo que cortei cabelo Tá gravando Mas agora tá com cabelo de Galã É Tá bonita O barbeiro que cortou o cabeleireiro Seu aqui Corte sempre com esse Não Esse é o meu cabeleireiro Há muitos anos Qual é o teu É mais grosseiro Desde que eu Praticamente desde que eu nasci É o mesmo lugar Pelo menos Não ou não Aqui na Cruz Machado Tô forte Eu não tô cortando Não Ele nos mandou ser da Magro É não Tô achando Cruz Machado aqui na esquina do Cascavel Do lado da loteria O que que você fez É É E o nome dele O que corta de mim é o endigo Corta o cabelo dele Endigo Eu vou montar Meus netos tem um cabelão tipo do teu Assim Esse 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 foi o primeiro cara que cortou o cabelo do meu filho Rafael Que hoje tá com 28 anos É O primeiro corte de cabelo Ele tava com o cabelo tudo cacheadinho Nossa É o primeiro corte de cabelo Fui feito por ele também Cara Não sei nem por onde começar Porque tá gostoso Porque tá Ninguém tos cueca Não tem cueca hoje? Não Eu não Porque eu falo cueca e o cara lá gravando É cueca virada É doce Tá Não A gente tá tentando Vai tá virada Comida Comida? Não sou a chegada em cueca só minha Não Mas tem que colocar só Eu vi Eu vi Eu vi Eu peguei a cueca doutor Gil Eu sou testemunha